Boa hora minha gente, tudo bem com todos vocês? Pessoal, cheguei aqui agora na casa do Damião, né Damião? Beleza? Valeu! A gente veio trazer uma novidade que eu acho que quem tá assistindo, pessoal, o desenrolar do canal aí, né, da família do Damião, os vídeos já tá vendo aí, já tá mais ou menos por dentro do que é, né Damião? É, verdade! Quem assistiu os últimos vídeos aí já viu, pessoal, que a Ana Magnolia, né, de Praia Grande, tem mandado aí um auxílio generoso aí pra gente fazer uma compra de uma benção aí pra família do Damião. E o nosso amigo Alexandre complementou lá, né, as ajudas e deu mais uma ajuda pra comprar outra coisa que vocês vão ver no vídeo agora, viu, minha gente? Pessoal, quem não é inscrito no canal aí, JP Sertão Oficial, se inscreve, viu? Ativa o sininho da notificação pra todos. Não esquece de deixar o joinha que é muito importante pra gente aí no YouTube aí, ajudar a gente, o YouTube vê que vocês estão gostando dos vídeos do canal e divulgar a gente nas plataformas aí, viu, minha gente? E compartilha bastante, o compartilhamento nunca é demais, quanto mais você compartilhar, mais gente vai chegar pra se inscrever no canal, pra ajudar as famílias aí, como a família do Damião, seu geroso, qualquer outra aí que possa vir aí no canal aí, né? Quanto mais gente, mais forte a gente fica e vai poder ajudar as famílias aí, né, Damião? É verdade, eu agradeço muito pela ajuda, viu? É isso aí, pessoal. A gente tá muito feliz, né, Damião? E Deus quiser, agora a gente vai descer a bênção aqui, pessoal. Vou só mostrar pra vocês, né, o que é. Todo mundo já tá por dentro, né, pessoal? Faz muito suspense, o pessoal disse que eu faço muito suspense também. Mas não, pessoal, a gente veio trazer o becinho, ó. O becinho tá aqui todo desmontadinho, né, aqui dentro. Não tá ali, não tá na mala porque a gente trouxe as duas portas ali do seu geroso e a gente foi deixar lá, viu? Mas aqui tá o becinho desmontadinho, a gente vai descarregar agora, né, Damião? E vai montar lá dentro e mostrar pra vocês montadinho depois. Beleza, minha gente? Ó, tem ele aqui. E aí, a gente vai... Peraí que não vai chamar o barulho também. E aí, tá aí. Aqui, Roberto, qualquer cozinheiro quer correr. Tem que pegar o colchão, pegar o colchão, eu vou buscar lá agora. Ai, o colchão. Aí, minha gente. Cheguei aqui já, né, Damião? Já descarregamos o becinho, tá aqui o becinho, pessoal. Não dá pra vocês verem direitinho ainda porque... Tá desmontadinho, mas a gente vai montar agora o marco Damião, viu? E depois que tiver montadinho, aí nós voltamos com vocês, né, não? É, pois dá. É isso aí. Com a benção de Deus, que a gente fica muito agradecido, porque realmente, pra quem não tem nada, né, já ganhou o guarda-roupa, já ganhou o becinho do menino, graças a Deus, né? Ele já tá, já tá bem encaminhado, já. Ele tá só esperando agora, tem um cantinho. Ele pode chegar até amanhã, já tem um cantinho pra dormir. Que bom. E o kitzinho de becinho tá aqui dentro. Mosquiteirinho, é... forro de colchão, tudo certinho tá aqui dentro. A gente vai mostrar só depois que o becinho tenha montadinho, viu, pessoal? Com a surpresa ficar. Pessoal ali não tô vendo muito suspense, mas... E aí, Roseli, tá feliz? Tô feliz. E aí, moça, tá feliz? Um becinho pro teu irmãozinho, ó. É isso aí. Pra ter uma montadinha, tu vai ver como é que ela fica bonita, hein? Sim. É, vamos montar. E aí, vamos lá. 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 E aí, moça, tu já tá aí. Aí, minha gente, ó. O nosso amigo Alexandre, ó. O meu príncipe, ó. O meu príncipe, ó. O meu príncipe, ó. A gente, né? O meu príncipe, ó. O meu príncipe, ó. O meu príncipe, né? O meu príncipe, ó. O meu príncipe, ó. O meu príncipe, né? O meu príncipe, ó. 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 O meu príncipe, ó.